Você se programa tudo para ficar feliz, se sentir bem durante o seu dia. Aí acontece algum acontecimento, algum fator externo ou interno mesmo, e você se aborrece, se estressa completamente. Aí se foi toda aquela programação que você havia feito contigo. Você já pensou, desejou ter uma fórmula, como uma receita, uma maneira, um modo de se sentir feliz todos os dias? Olá, meu nome é Dineia Romite, sou terapeuta holística e coach pessoal. Trabalho com limpeza de crenças e sentimentos negativos e reprogramação mental, emocional e espiritual do ser. Tudo para que o cliente não fique sofrendo tanto tempo sem saber o que fazer. Trouxe aqui para você hoje um modo, uma maneira, uma prática, uma fórmula. Prática, eficaz e poderosa. Bem simples também. De você se sentir feliz todos os dias. Cinco hábitos diários para uma vida feliz. Do meu livro. Se você já entendeu que para que a gente manifeste saúde, prosperidade, todos os nossos desejos, as coisas boas que a gente quer na nossa vida, nós precisamos manter a nossa vibração de energia alta. Nós precisamos estar felizes. Né? E às vezes acontecem eventos, situações e acontecimentos e a pessoa se deixa ir com aquilo. Ao se deixar ir com aquele evento, se entristecendo, se estressando, aborrecendo, ficando com raiva. Pronto. Tudo aquilo que tinha se programado, que queria ficar feliz, foi por água baixa. E aí vem a dor, a doença, o sofrimento. E às vezes para sair desse estado de vibratório, de vibração baixa, é tão difícil. Né? Então, se você já viu meu outro vídeo sobre os cinco hábitos diários para uma vida feliz, eu falo, por que que eu escrevi este livro, cinco hábitos diários para uma vida feliz? Porque eu queria estar sempre, todos os dias, nesse estado de felicidade. Ser feliz todos os dias, independente do que quer que acontecesse comigo. Então, hoje eu vou falar dos cinco hábitos que tem aqui nesse livro. Ou quase todos, né? Os hábitos do livro. O meu livro, aqui no link da descrição do vídeo, ele está à venda no Clube dos Autores. Você pode acessar, vai direto para o Clube dos Autores. Lá você pode fazer a compra deste livro. Então, cinco hábitos diários para uma vida feliz, é um modo simples e eficaz que eu encontrei de ficar feliz todos os dias. Então, o primeiro hábito diário para uma vida feliz, é agradecer. A gratidão. Quando nós agradecemos, o nosso estado emocional se eleva. Porque a gente passa a dar valor para aquilo que está agradecendo. A gente passa a ver as coisas que está agradecendo. Passa a sentir prazer. Passa a liberar o estado de felicidade em nossa vida. Sentir, perceber o quanto a gente é afortunado, o quantas coisas a gente tem, o quantas qualidades a gente tem, o quanto a gente é importante, o quanto a gente é capaz e quantas coisas externas também nós temos que compõem a nossa vida e nos faz felizes. Então, a gratidão é o primeiro hábito diário. Aqui eu estou falando bem pouquinho. No meu livro, você vai aprender a desenvolver esse processo. Qual é o horário para você desenvolver? Qual é o momento que você pode desenvolver este primeiro hábito, o hábito da gratidão? Como agradecer? Por que agradecer? Muitas vezes algumas pessoas totalmente entristecidas, de mal com a vida, dizem, não tem motivos para agradecer. Mas, nossa, quando a pessoa começa a agradecer e se deixar envolver com o sentimento de gratidão, ela vai perceber quantos milhões e milhões de motivos tem para agradecer. E como a pessoa se sente bem, a pessoa se sente feliz. A gratidão é uma chave que acessa nosso ser interior ali e faz a gente se sentir muito feliz. Então, esse é o primeiro hábito que você vai aprender no meu livro. Tudo explicadinho, como você agradece, como você começa a fazer essa prática bem simples, mas poderosa, que vai te dar o up que você precisa de felicidade. E o segundo hábito diário para uma vida feliz? O segundo hábito, eu vou deixar você descobrir. Assim que você adquirir meu livro, você vai descobrir qual é o segundo hábito diário para uma vida feliz. E o terceiro? O terceiro hábito para uma vida feliz é meditação. É, meditação. Ai, Edneia, ela vem você com meditação, é tão difícil, eu não consigo ficar dois minutos parada, imagina, silenciosa, eu começo a me mexer toda. E vai me estressar, não vai me deixar feliz. Não! Você vai aprender uma fórmula prática, eficaz, como eu falei, simples, mas muito gostosa de meditar aqui no meu livro. Cinco hábitos diários para uma vida feliz. Você vai entender como meditar. A meditação é comprovada cientificamente. Ela nos acalma, ela nos relaxa, ela promove bem-estar, ela promove estados de felicidade, ela faz com que a gente se sinta feliz. Por que será? Porque ela faz a gente se conectar com quem nós somos de verdade, com a nossa essência, com o nosso interior. Ai, mas se eu entrar em contato, vou entrar em desespero? Não! Pelo contrário, você vai sentir a felicidade. Como é bom ser feliz? Como é bom ser você? Você vai entrar em contato com você e vai dizer, como é bom! Eu encontrei a pessoa mais maravilhosa do mundo, que sou eu mesma. Eu tenho orgulho dessa pessoa que eu sou, de tudo aquilo que eu já vivi, de tudo aquilo que eu estou fazendo. Você, ao fazer a meditação, ao realizar, ao praticar todos os dias, nesse terceiro hábito, você sente a felicidade. E sente uma paz, uma felicidade que transforma aquele teu jeito que estava, aquele velho padrão, para um novo modelo de viver a sua vida. Essa meditação que eu explico, que eu ensino no meu livro, não é uma meditação totalmente zen, que você não fala, fica totalmente no silêncio. Não! Essa é uma meditação bem focada, que você vai conversando com você mesmo, bem pessoal, entrando para dentro de ti, se focando exatamente nos sentimentos que vão promover a saúde, a felicidade, o bem-estar, a harmonia da sua vida. Com palavras que você vai se dirigindo em você, o teu subconsciente vai se reprogramando, e vai se sentindo e fluindo na felicidade. Então, você vai conferir, vai perceber como é gostosa. Vai ter uns momentos em que você vai relaxar um pouquinho nessa meditação, vai, mas você vai sentir assim como é bom, porque antes você se programou todo, completamente, focado, e aí vai sentir somente a felicidade na sua vida. E depois vai estar pronto para os seus afazeres, para as suas coisas. Então, você vai aprender bem por que esse hábito da meditação é importante, e vai saber colocar ele em prática na sua vida. O quarto hábito diário para uma vida feliz é, libere as emoções. Isso mesmo. Como falei no início, se nós, algo nos acontece, e acontece tantas coisas durante um dia, né, e a gente se deixa ir com aquele acontecimento, você já deve saber muito bem como você fica. Totalmente mal, o tempo todo, vibrando naquela energia de raiva, de ódio, de tristeza, estressado, ai, né, mal. Então, libere as emoções, que é o quarto hábito do meu livro, é para você exatamente olhar para essa emoção, se trabalhar em conexão com o teu eu sou, com o teu eu superou, se trabalhar, liberar essas emoções. Então, é uma prática simples, gostosa de fazer, onde você quer mais é liberar todas essas emoções, e deixar elas saírem, porque quer se esvaziar, e estar no estado de felicidade, se sentir feliz. Então, você vai ter tudo certinho, como você faz, por que é importante liberar essas emoções, o que elas podem nos provocar no nosso corpo físico, né, nossa vida, o que elas podem influenciar no nosso viver, nas relações, no dia a dia, nas coisas que fazemos. E como você vai liberá-las, liberando completamente essas emoções negativas, que ficam ali, e você às vezes está fazendo as coisas e está com o pensamento, está com o sentimento ali naquela coisa ruim, naquele acontecimento, e fica com a mente cheia, né, então, como você vai liberar? Libera essas emoções, liberando-as, ficando limpo, renovado, aí sim, você começa a ter mais felicidade, mais saúde, prosperidade, as coisas boas começam a chegar até você, porque você está olhando para dentro de si, e está olhando, cuidando da pessoa mais importante, que é você. Então, o quarto hábito diário, o quinto hábito diário, para uma vida feliz, do livro, eu vou deixar você também conferir, este quinto hábito, muito poderoso, muito importante, porque ele vai dar o up que falta para você, depois de todos esses outros quatro hábitos, você faz o quinto hábito diário, para uma vida feliz. gente, aplicar esses cinco hábitos, na sua vida, no dia a dia, foi uma maneira, uma forma que eu encontrei, de uma forma bem simples, a gente poder ser feliz, a gente levantar, e já começar aplicando esses hábitos, e eu sei, que as pessoas têm, vamos dizer assim, uma dificuldade no tempo, tem tantos a fazer, tantas coisas, então precisa de tempo para aplicar, esses hábitos, você vai poder aplicar em pouco tempo, e vai realmente mudar, o seu estado emocional, o estado de ser, e aí sim, uma vibração boa, de bem-estar, de felicidade, vai conseguindo manifestar a saúde, no teu corpo físico, vai conseguindo, ter clareza nos seus pensamentos, para resolver, solucionar soluções na sua vida, para as coisas, as pessoas que vão chegando até você, também vão ser coisas, pessoas boas, eventos, circunstâncias boas, porque você não está mais, naquele piloto automático, se deixando ir com a vida, com as coisas que vêm, aquilo que está vindo, você vai levando, vai empurrando com a barriga, não, você passa a estar no comando, da sua vida, de uma forma consciente, com esses 5 hábitos diários, para uma vida feliz, do livro, então, acessa agora mesmo, o link abaixo, aqui na descrição, você vai ser direcionado lá, para o clube dos autores, que é onde está vendo o meu livro, e começa a colocar em prática, é um livro pequenininho, um livro de cabeceira, um livro para estar na bolsa, um livro para ter toda hora, para você, realmente, desfrutar de isso, olhar para isso, ele é motivante, é gostosa a leitura dele, e você vai, se você realmente, está buscando algo assim, que você está se desenvolvendo, nesse processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento, do seu espírito, daquilo que viemos fazer aqui, e você busca, uma maneira simples, que não tome muito o seu tempo, que faça a diferença, e faça você se sentir feliz, eu duvido, que é o colocar em prática, esses cinco hábitos, em prática, você não vai ser feliz, todos os dias, por quê? Porque nós estamos aqui, para ser feliz, esse é o grande objetivo, da nossa vida, sermos felizes, todas as circunstâncias, os eventos, aquilo que fazemos, são coisas, que nos ajudam, a mostrar esse caminho, de nos sentirmos felizes, às vezes, tem tantos conhecimentos, tanta coisa boa, no mundo acontecendo, tantas buscas, que as pessoas, podem fazer, só que muitas vezes, ficar só, ai que legal, adorei, muito bom, tem razão, a gente tem razão, colocar esses hábitos, na nossa vida, é muito bom, né, ai aquele outro assunto, é maravilhoso, aquilo também, tudo é bom, é bom, mas a gente precisa, compreender, entender, aqui você vai entender, a importância também, do hábito, né, por que o hábito, o hábito muda, né, é algo que precisamos mudar, estamos tão acostumados, andar de um mesmo modo, um mesmo modo, e aquele mesmo modo, se torna um círculo vicioso, nós queremos sempre, fazer a mesma coisa, a mesma coisa, é só você parar um pouquinho, e olhar, percebe como está, o teu estado emocional, como você tem vivido, todos os dias, uma tristeza, em determinada hora, uma chateação, um aborrecimento, e aí você diz, é sempre assim, sempre assim, sempre assim, aquele círculo vicioso, como é que você quebra, esse padrão, esse círculo vicioso, na sua vida? Com a mudança de hábitos, e o hábito, leva um tempo, você tem que estar consciente, praticar, vivenciar, no teu dia a dia, compreender, ao ler, você vai compreender, aqui tem como usar, este livro, então você vai compreender, como usar este livro, como usar, estes cinco hábitos diários, na sua vida, e vai, vivenciar, vivenciar, e praticar, todos os dias, se lembrar, ui, nossa, agora aconteceu isso comigo, o que eu faço, conecta o livro, pega o livro na bolsa, pega o livro, onde você deixou, lembra ele, e diz, opa, vamos praticar, o hábito, de número tal, são só cinco, que fazem, uma grande diferença, e aí, você pratica, esse hábito, vivencia, na prática, se você for, conferir um dos meus vídeos, onde eu falo, sobre espiritualidade, na prática do dia a dia, você vai entender, também, o que eu estou dizendo, de vivenciar, de praticar, porque senão, nada adianta, a gente ter, toda a teoria, todas as, eu sei essa prática, eu sei essa teoria, e não vivenciar, e não praticar, isso no dia a dia, aí, não demora muito, o caminho é longo, a gente sabe, 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 um monte de coisas, mas parece que não acontece, aí a pessoa diz, poxa, mas eu sei disso, eu entendo isso, e não está acontecendo, as coisas, mudanças, não estão mudando, os hábitos, não está quebrando, os paradigmas, as crenças limitantes, não está trocando, os sentimentos negativos, e substituindo-os, pelos positivos, por quê? porque a pessoa sabe, 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 sabe tudo, sabe as práticas, sabe isso, conhece aquilo, sabe, entende, mas não vivencia no dia a dia, não pratica, e é o hábito, é o nosso esforço no começo, para tornar aquele novo hábito, a nossa realidade de vida, que vai fazer a diferença, é nós escolhermos, e hábito aqui, é uma escolha, eu vou escolher o que eu quero, para a minha vida, eu escolho, colocar esses cinco hábitos diários, para uma vida feliz, para me sentir feliz, todos os dias, na prática, no dia a dia, vivenciando-os, me lembrando, a cada vez que acontece, um evento contrário, que era o velho padrão, de colocar esse hábito, em prática, e aí sim, a minha vida vai transformando, então, eu tive uma, uma cura, que aconteceu comigo, através desse livro, transformações, eu já recebi e-mails, outras pessoas, falando também disso, de quanto essas pessoas, se beneficiaram, com esse pequeno livrinho, que fez diferença, então, você também, se você está nesse caminho, está em busca, aqui, tem este livro, para você, que vai, realmente, impactar a sua vida, positivamente, ok? Então, está aqui, adorei estar aqui, com vocês, mais uma vez, neste vídeo, curta, o vídeo, se você gostou, compartilha, com pessoas, que você acredita, que vai ser bom, vai estar ajudando, auxiliando, e que vão querer, também, praticar, vivenciar, esses cinco hábitos diários, para uma vida feliz, compartilha, se inscreva, no meu canal, para me acompanhar, e lembra, de deixar, seu comentário, comente, se você já, adquiriu, meu livro, comenta, como está sendo, se você está, vivenciando, praticando, e tenho certeza, que tem, comentários, lindíssimos, maravilhosos, se você está, colocando em prática, e vivenciando isso, e se você, for adquirir agora, assim que começar, a colocar em prática, vem me contar, vem me contar, a tua vivência, a tua experiência, com esses cinco hábitos, eu vou adorar saber, e você, com os comentários, vai poder estar, ajudando as outras pessoas, estimulando elas, de ver que realmente, quando a gente, tem conhecimento, quando a gente, tem uma espiritualidade, tem uma coisa boa, ali para, nos auxiliar, como uma bússola, um caminho, um norte, para a nossa vida, e a gente, vivencia, pratica, de verdade, o que a gente, o que é, aquilo que a gente, veio fazer aqui, que é ser feliz, faz diferença, então, você vai estar, auxiliando também, com os seus comentários, muitas pessoas, tá bom? Muito obrigada, sempre por vocês, estarem comigo, um grande beijo, a cada um, fiquem todos bem, Namastê. Tchau.